Bora, 3, 2, 1, foi. Ih! Caralho, super produções! Essa eu não sabia! Fui pego de surpresa! Klaus! Tu tá aí, Klaus? E tem até confete, né? De chumba, chumba, chumba. Vou pegar o Neusoro ali que ele já volta. Ih, o Klaus não tá aí, não. Cheatou. PandaQ, cheatado. Tempo! Foi almoçar, né? Foi almoçar. Zete 2. Aí, ó. Tô aqui. Vamos lá, Klaus. Vamos depositar aqui na conta do inscrito. PicPay, cupom sonho, 40% de bônus. Lembrando que a gente vai torcer pra conseguir mais de 50 dólares, velho. Vamos lá. Paga, 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 paga. Nossa, fodeu. 5. Vamos lá, Klaus. Eu tenho minha estratégia. Calma 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 Saulo tá trolando num topo Vai pagar agora Porra, mané, mas aí eu não tô trolando não Quem tá trolando é o CS Gonete Porra, CS Gonete Porra, foram nove aprimoramentos Com 13%, velho 19, 31, 79 30, 11, 32 59, 80 Aí, tá vendo? F pontos, não F pontos do caralho Tem gente aí que já tá considerando vitória Tem gente aí que postou no red E já tá considerando vitória Mas vocês não tão ligado, né? Que se vier uma luvinha aqui já apagou, né? É Veio a luva, apagou pra nós Puta que pariu Eu confio Eu confio, eu confio Eu confio, eu confio Faz o all-in Joga 20 dólares pra 50.50 Caralho, vocês querem ganhar desse jeito sujo, velho? Tipo Tipo Vocês não querem na... Tipo, 50.50 já é considerado green, velho? Calmou, calma Calmou que ainda tem muito jogo pela frente, ó Aí, já pode... A galera aí que tava querendo que eu desse o tiro Já pode considerar aí que vocês se lascaram Agora o Saulo Salvador vai vir aqui pra salvar a pele de vocês, mano É, já pode considerar aí que tinha dado red na teoria de vocês Vai pagar, mano E vai pagar essa daqui de 50.56, velho Confesso que essa daqui me beitou Nossa, mano Pagou o valor que a gente gastou Mas olha esses três provébili 94, 86, 74 Tá Mano, pro inscrito aqui Ele... Eu ainda vou fazer o depósito do... Do sem nada não sairás, né Porque, tipo A gente tá aqui pelo conteúdo Pra tentar fazer aqui virar mais de... Pra ele ainda tem a chance Sem nada ele não vai sair, né, mano Mas eu ainda confio na luva, velho Eu ainda confio na luva, sendo bem sincero Nossa Vai virar a Broken Fang Tá lá Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Saulo Salvador, velho Saulo Salvador, velho Provébili veio 99,66 Naí, foi com folga Foi com folga ainda nessa luva Aí Tá lá, velho Já vou até pagar os pontos aqui, ó Vencedor Profit Toma! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Já paguei os pontos Aqui pagou Aqui pagou Mas, Saulão O valor tava no Red É, porque Aqui eu até entendo a galera Que apostou no Red Porque a chance maior Sempre é de perder, né? Só que não Quando você usa o cupom Sonho, né? E quando tem o Rei do Profit Fazendo milagres E digo mais Ainda vejo a oportunidade De vir aqui, ó A vaca Só pra completar o combo Aí acabou Esqueça Aí já é demais Ué, você confia? Eu confio Eu confio muito Nossa, essa Gut É que me beitou legal Tá lá, velho Mano Que Profitezinho Mais improvável, né? Já tá na conta Já tá na conta Aí a luvinha dele Aí, ó Tome Ele já tinha a faca Ele já tinha a luva Ele já tinha um inventário Bem legal, diga-se de passagem Agora ele tem duas luvas Luvinha de 270 A gente depositou 50 doletinha pra ele Sgol.net, cupom sonho 40% de bônus Mano, quantos dólares A gente tinha de saldo Quando veio a luva? Tipo, sério Eu acho que tinha 10 dólares Nem isso Ah lá Por isso, nunca desacredite Já tinha gente falando Não Tem que dar o all-in Tem que dar o all-in aí É a única chance De fazer o lucro Pelo amor de Deus Aqui, ó Lucro 56 centavos de lucro 56 centavos Mas veio o teu lucro Tchau 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 Tchau